Viu, viu o bonde né? Sem problema Quem vai ficar balão? Eu, pra esquerda É, depois você buga a esquerda Vamos pegar o Locust primeiro, pode ter gente aqui Calma, tá longe, tá longe, calma Vai Vamos ver se tem Pelé aqui Bora, 1, 2, 3 e Pegando o Placa 1 Bora, começando Vou aqui bugar duas Buguei esquerda, buguei outra esquerda Um banco Banco cagou em mim Caminhão Caminhão, cagou em mim também Banco, banheiro, banheiro, banheiro Banheiro, banheiro É tu aqui Caminhão Tomei uma igual mano Tava atirando no meu outro cara Tomei uma igual mano Pô, essa aqui tava Tava no topo da minha lista Não acessa vei Não entrou vei Que? Nossa Tira no piquinho Ali, 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 ali Tô brincando Hoje tem Pô, que você dropa essa K Agora é palhaçada hein Guiri A fonte morreu O bagar pra você entrar Bora, pode entrar Paguei duas Pode ir Tua morreu, pilar, pilar Que isso time? Infectado pelo vírus Duarte Só você de ler É prazo É prazo, cara O cara tá enfiado mano Eu banco pra você cê liga ele, vai Não quero não, sai de perto de mim Ó, vou bangar Bang então Tô brincando, tá Pode bangar Balão, balão de AWP Vai tá aqui pra frente então Vou bangar Quer tirar isso aí? Não Tô scared art Nossa, mano Morrer de lado é ruim Aham É muito ruim ser ruim Vai morrer de lado também? Vai morrer de lado também? Morrer de lado, banco Que isso? Todo mundo morrendo de lado, velho Ó, só os coaches ficam vivos Tá vendo? Sabe o que é pior, Sid? Vagabundo vai pedir drop Caralho Não desce liga em você Tá aí, tá perto Desce liga Morreu, morreu Tô passando dele Era outro AK O outro AK O outro AK O segundo AK Tô na direita aí, Fale Ó, um AWP Um AWP Fodei um pouco Pode tá aí também, cuidado O Yuri spot agora, tá afinal Caraca, após senta comigo aqui Boa, boa Tu tem AWP no AWP O que é agora? Tem bug sapo pra mim? Tem bug Eu vou comer o bag Tem bug sapo pra alguém? Eu dropo Eu tenho esgoto Eu tenho bug Eu vou curtir Bung na nariz Bung na nariz Cara, eu vou bugar na nariz agora Eu bug o Pilar depois Eu mirro direto na nariz Bung, bang, bang Bung é Pilar Aí, é Rinaldi Nossa, ele mudou Tem um esgoto ainda Um sapo Tirado, tirado, tirado Tirado, tirado Tirado, tirado Azeira 1 Tô gravado Um esgoto também, tá? É, Zeta Zeta, Tito Tem um esgoto Boa cheira É A mesmo negócio aqui Tem uns dos outros E os B já E aí, baga sapo Acabou O que vai no real? Tô entrando Batei pro pé Água, água, água Céu, seu alto, seu alto Cuidado Céu, é Céu Céu, é Céu Aaaaaiiii 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 Dois A, um colando aqui Nada sapão Pode ser canuda Eu bago sapinho pra vocês Quer pegar? É, canuda Saiu, liguei Liga 1 Tinha uns 2 ou 3 Espera, vou pegar a Céu pra porta, Yuri Prepara Eu subi, eu subi, eu subi Eu bago por cima e tô depois Baga, baga, baga Baga, baga Banheiro 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 TSM Vamos buscar, vamos buscar TSM Preso TSM TSM, esquerda da HH Tá certo, tá certo Eu vou entrependo na Céu de Lá Vai, vai Tá preso ele Meu Deus Meu Deus Comece, mata a Emberetta Botão É com cima, pode vir Vai, vai, vai Tá preso ele Faz ele na esquerda da cima A esquerda da cima Tá preso agora Ajuda aqui, pegada da LP Pegada da LP placa Não pegaram ainda Tem um Cima na boca Tem um Cima na boca Boa Miada Miada de cima Minha de cima Rasga ele, guarda do lábio Voltou, vozou A WP placa, Gary Sério mesmo Viu essa arma aqui? Tá um cara causando arras e entrando B Fala morreu Vamos ganhar cimento Mais um cimento, cê quatro cimento, quatro cimento, um já entrou Peguei um, peguei um Um entrou cimento e subida Esquota é nosso cimento Esquota é nosso cimento Estou Estou Entrando minhas costas um pouco Eu acho que entrou um cara acima ali Uns dois também Eu acho que tem uns dois aqui, eu acho Grava cimento em dois Pode gravar Pé deles Era o pé, cê tá mais mal que no meu pé Eu acho que o meu hipster Eu acho que o meu hipster Boa Boa Humilhado, boa Humilhado, humilhado A bomba foi plantada. 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 Vou pegar. Vou pegar da B. Joguei, joguei 4 sapinhos Meio, meio Ai meu deus Como é bom ser bom Que positivo Que difícil mano Como é bom ser bom Acho que esse aqui Matou o dia Você matou o dia? Foi o segundo mapa Meu amigo, eu nem conheço o melhor de 3 Ninguém me avisou vocês? Eu to velho filho, não ganho 3 mapas não Se tiver 2 OT assim, 2 mapas só Tem que entrar alguém rir